E se dá na coisa toda, vamos cair lá pra treta Eu gosto muito pra caraca Eu gosto muito pra caraca Eu gosto muito pra caraca Beija, beija pra caramba Aê, aê, posso falar qual é da treta? Empurra, 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 empurra lá na treta Empurra, 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 empurra lá na treta Empurra, 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 empurra lá na treta Beija, beija pra caramba Aê, 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 aê Empurra, 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 empurra lá na treta Empurra, 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 empurra lá na treta Toma, 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 toma Fica de quatro com a mão no chão Só que simbrando o Brabo Fica de X, fica de 4, com a mão no chão Toma, 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 toma Mãozinha pra frente Cheirar o que tá na onda Agarrar no cabelo dela e manda Toma, 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 toma Toma, 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 toma Socorro pra gostosa, esse é o memório de GMT, fala com o trem, fala! W.L. Shake, gostoso, W.L. Shake, W.L. Shake, o mais gostoso de Nova Contagem. Estúdio Paris, Alavante Montelejo, novinha.